Ai, ai, André Mendes que fala né, barulhando, becos e viola da favela Essa é a hora, vai no chão, com o copo na mão, quero ver sua bunda no... Vai no chão, vai no chão, rebolando com o copo na mão Ela vai no chão, rebolando com o copo na mão Com a mão no joelho novinha, sacou de balança a bundinha Ela faz o quadradinho pra baixo, ela faz o quadradinho pra cima Ela faz o quadradinho pra baixo, ela faz o quadradinho pra baixo Sua bunda, muito grande, tá me deixando todo galudo Caralho, ela vai no chão arremessando tudo 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 Vai no chão, rebolando com o copo na mão Vai no chão, rebolando com o copo na mão André Mendes que fala né, barulhando, becos e viola da favela Vai na chão, trabalha na chão arremessando tudo Vai na chão arremessando tudo Vai, 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 vai Essa é a hora, vai, vai, vai Vai no chão com o copo na mão Quero ver sua bunda Vai no chão, vai no chão, rebolando com o copo na mão Ela vai no chão, no chão, rebolando com o cofre na mão Com a mão no joelho novinha, sacode balança a budinha Ela faz paradinho pra baixo, ela faz paradinho pra cima Sua Buda, muito grande, tá me deixando todo galudo Caralho, ela vai no chão, rebessando tudo Ela vai no chão, rebessando tudo E pela bunda, vai Vai, vai Vai, vai A demência que fala, né, barulhando, bebo sangue, viola da favela Vai, vai